E a Prefeitura de Arasatuba começou a vistoriar os chamados imóveis especiais. São locais com uma grande circulação de pessoas. Tudo para combater o mosquito Aedes aegypti. A agente do Centro de Controle de Zoonoses vistoria sala a sala dessa unidade básica de saúde em Arasatuba. Os ralos precisam ser tirados para ver se não tem água parada. Do lado de fora, o trabalho continua. Nada pode passar despercebido. E quando algo de errado aparece, tem orientação. Às vezes a gente não percebe, então acumula água. E esse acúmulo de água é o suficiente para o Aedes aegypti colocar o ovinho dele. Então eu usei um larvicida e vou orientar a responsável a estar telando para evitar esse acúmulo de água. A gente toma bastante cuidado, a gente também orienta os pacientes, vão nas casas, olha os ralinhos, orienta os pacientes. Tem que tomar cuidado mesmo, né? Tem que tomar muito cuidado. Ao todo, são nove agentes que uma vez por mês fiscalizam o que eles chamam de imóveis especiais na cidade. São imóveis que têm o maior fluxo de pessoas no município, que são hospitais, escolas, shoppings. Então esses são os imóveis que são visitados mensalmente pela equipe de imóveis especiais. Em 2016, Arasatuba teve 694 casos confirmados de dengue, sem mortes. E esse ano, a Secretaria Municipal de Saúde confirmou os três primeiros casos positivos. O trabalho de casa em casa é feito, mas nestes locais é preciso atenção redobrada, porque neles o índice de focos da dengue aumenta consideravelmente. A gente chega no local, às vezes não tem o responsável ali na hora, que também está de férias, então a gente passa as orientações de como tem que ficar, mas nem sempre é feito. Na calçada desta escola nós encontramos um pouco de tudo. Tem sacola, garrafa, gaveta e até mesmo pneu. Lixo que contribui para a proliferação do Aedes aegypti. Às vezes culpam os poderes, polícia, as pessoas, mas eu acho que não é todo deles. A única coisa que eu tenho certeza é que é um perigo muito grande. O mosquito está rodeando aí, e o bicho está pegando. Nós procuramos a Prefeitura de Aracatuba sobre essa calçada que a Géssica Tabas mostrou na reportagem, mas não tivemos o retorno até o fechamento desta edição.